E aí galera da turnê A Revolução das Startups, estamos aqui mais uma vez em Serro Lago, conhecendo mais uma história empreendedora e dessa vez um bocado diferente. Estou aqui com o Rodrigão e eu fiquei sabendo que uma coisa muito interessante aconteceu. Você que já ouviu de começar indústrias, empresas tradicionais, pois é. Então o Rodrigão aqui começou uma empresa de sapatos, questão de sapatos, que é uma indústria tradicional, mas de uma forma não convencional. Isso é muito legal você estar sabendo. Então, Rodrigão, conta para o pessoal aí como é que foi isso. Vamos lá então. Primeiro, agradeço muito pelo convite aí. E a nossa história começou basicamente, vim trabalhar na empresa familiar e um dia sem ter muito o que fazer, eles recebam que colocar uma bota no Mercado Livre para vender. Naquela época a gente só trabalhava com botas forradas em lã, que era o mix maior que a gente tinha na empresa. E passou uma semana, não vendeu porra nenhuma, fiquei frustrado pra caramba. Daí na outra semana começou a vender um par, por semana, pôs um par por dia. E assim a empresa foi acontecendo. E com o passar do tempo a gente começou a perceber que, pô, as pessoas não queriam só a bota forrada em lã. E por que as pessoas queriam a bota forrada em lã? A gente começou a perceber que as pessoas iam viajar para um lugar frio, iam curtir lá. E elas não estavam comprando só a bota, elas estavam comprando a experiência de inverno delas. Então a Fiema começou mais ou menos assim. Uma forma de uma aventura sem ter muito o que fazer, vendendo pelo Mercado Livre. Você beija, galera, que interessante, né? Começou pelo Mercado Livre. Uma coisa muito legal também que o Rodrigão contou é que muitos não aconteceram. Então muita gente começou a dizer assim, não, como você vai apostar em bota para o inverno? Aparecer um país tropical, como assim? Muita gente dizendo não a essa criação, a esse pensamento de trabalhar com o inverno. Como é que foi isso, Rodrigão? Foi bem louco, porque no começo a gente começou a vender, eu naquela motivação faceira, né? Vendendo produto pela internet. Falava com meus amigos, cara, tô vendendo, pensando em fazer assim, uma marca de inverno. Os caras me chamavam de louco. Pô, tu quer fazer uma marca de inverno em um país tropical? Aqui todo mundo pensa que só quer surf, só quer ir para a praia, ninguém quer. Bota forrada com lã, isso é muito quente para nós. Deu medo, mas foi isso que talvez me ajudou muito a tomar decisão de seguir em frente. Porque quando as pessoas te dizem que aquilo não é para o teu mercado, pode ter certeza que tem muita gente que quer aquele produto e está faltando. Exatamente. Bom, pessoal, para finalizar aqui, eu gostei muito assim também do que o Rodrigão estava falando e é uma dica interessantíssima de negócio, é o foco dele na experiência, naquilo que quer passar como conceito de marca, né? Que a gente estava conversando. Então, não é apenas uma bota com pelo, né, Rodrigão? É muito mais do que isso. Então, para você que está pensando em criar um negócio, que não pense só em criar ah, eu vou vender só o copo, vou vender só um tênis, vou fazer só uma camiseta, um boné, ou um negócio que seja, que ele não seja só o produto ou serviço em si. Mas como é que foi esse teu pensamento, esse teu insight de, cara, é muito mais do que uma bota de pelo? Eu acho que isso, para nós, a empresa, é muito claro isso, hoje. Não era claro há três, quatro anos atrás, que você precisa ter um propósito de vida. Tanto o pessoal como o profissional, a empresa, uma empresa tem que ter um propósito, ela tem que saber para onde que ela ia. E não é a pessoa, o diferencial é a qualidade do produto. É pré-requisito ter qualidade. Qual que é o teu propósito? O nosso propósito é fazer dias incríveis de inverno. E quando você tem um propósito maior, todos os produtos atrelados àquele objetivo vão vindo. Você não se limita em fazer a melhor bota do mundo, mas em fazer a melhor experiência com o seu cliente. Se ele precisa da bota, da luva, do bobo, para se sentir melhor no inverno, está aí o objetivo. Está aí o propósito da marca. Bom, galera, vocês viram que é demais, né? Então, a gente está aqui em celular e muitas pessoas, normalmente, como eu venho falando há alguns dias. Ah, mas eu estou aqui numa cidade de Telecom. Começou, viu que dava no mercado livre e, de repente, começou a criar todo um conceito legal que virou muita coisa bacana. Valeu, galera, por estar acompanhando aí a turnê da Revolução das Startups. Galera de Administrador, de Imagina do Mundo Negócio, a gente vai continuar com muito conteúdo bacana. Rodrigão, obrigado, cara. Eu que agradeço. Vamos, galera.